Boa tarde aos que assistem a TV CBF. Faremos agora o sorteio da segunda rodada da série B. Peço ao professor Antônio Pereira que leia o nome dos árbitros envolvidos no sorteio. Boa tarde. Vamos à leitura da composição. Jogo Bahia e Mogi. Coluna 1. Claudionô Santos. Coluna 2. Eduardo Nunes. Cristioma e ABC. Flávio Souza e Flávio Guerra. Sampaio Correia e Macaé. Luiz César Magalhães e Léo Simão. Santa Cruz e Paraná. Pablo Ramon e Ítalo Medeiros. Botafogo e CRB. Paulo Salmásio e Paulo Volcoff. Bragantino e Paissandu. Alexandre Vargas e Antônio Schneider. Boa e Náutico. Antônio Schneider e Alexandre Vargas. Oeste e Vitória. Paulo Volcoff e Edivaldo Elias. Ceará e Atlético. Paulo Sérgio Santos e Mayro Novas. Luverdense e América. Mineiro. Eduardo Valadão e André Castro. Macaé e Oeste. Gleison Veloso e Emerson Ferreira. Náutico e Criciúma. Ítalo Medeiros e Pablo Ramon. Obrigado, Pereira. Solicito ao senhor Werdon Campos que coloque no globo três esferas pares e três esferas ímpares. Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e nove. Trinta e oito e trinta e nove. Trinta e quatro. Quarenta e três. Cinquenta e oito. Trinta e oito. Trinta e um. Não. Certo, três esferas. Trinta e oito. Ok. Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e oito. Peraí. Quarenta e três. Vamos lá. Ok. Solicito ao senhor Werdon Campos que realize o sorteio. Tá certo. Descartada quarenta e três. Descartada quarenta e oito. Valendo o sorteio. Bola sorteio. Bola sorteio. trinta e oito. Ok. Bola trinta e quatro. Coluna. Par. Peço ao senhor Werdon Campos que faça a leitura dos vencedores. Bahia e Mojimirim. Bahia e Mojimirim apitará Eduardo Nunes de Sergipe. Criciúma e ABC Flávio Guerra de São Paulo. Sampaio Correio Macaé. Léo Simão do Ceará. Santa Cruz e Paranaclube. Ítalo Medeiros do Rio Grande do Norte. Botafogo e CRB. Paulo Volkoff. Bragantino e Pai Sandu. Apitará Antônio Schneider. Boa e Náutico. Alexandre Vargas do Rio de Janeiro. Oeste Vitória. Edivaldo Elias. Ceará e Atlético Goianiense. Mairon Novaes. Luverdense América Mineiro. André Castro de Goiás. Macaé e Oeste. Apita Emerson Ferreira de Minas Gerais. E Náutico e Criciúma. Apita Pablo Ramon do Rio Grande do Norte. Obrigado, senhor Elton Campos. De nada. Reitero as recomendações da comissão de arbitragem relativa às circulares entregues através de e-mails aos árbitros e federações. Que os árbitros sorteados tenham um bom jogo e boa sorte.